O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou ter sido alcançado um acordo para a manutenção do Reino Unido na União Europeia. O acordo, segundo Tusk, teria o apoio unânime dos 28 líderes da União. Por sua vez, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, afirmou que este acordo dará ao Reino Unido um estatuto especial no seio da União Europeia. Cameron disse que este sábado iria recomendar o acordo ao executivo britânico. Entre vários elementos, em futuros tratados europeus, o Reino Unido ficaria isento de mais integração política. Cameron conseguiu ainda medidas que asseguram um tratamento justo em questões económicas e financeiras para países dentro e fora do euro.